Um jovem sacerdote, ao vir para o Brasil, ele estava muito entusiasmado com tudo. Ele sentia uma forte presença de Cristo em seu interior e queria levá-lo a todas as pessoas. E indo certo dia para o centro de São Paulo de trem, ele viu na estação uma senhora. É uma senhorinha com duas crianças. Ele se sentiu chamado a ir ao encontro dela. Foi até ela para lhe ajudar, para lhe dar umas moedinhas. Se aproximou e perguntou, onde é que a senhora mora, hein? E ela disse, por aí. E essas crianças aí? São os meus netos. Tá, mas e os pais dessas crianças? E ela apenas levantou os ombros como se dizendo, não sei. Naquele momento, o jovem sacerdote se sentiu tocado. Ele queria ajudar aquela senhora que estava precisando, mas ele acabou indo embora. No dia seguinte, ele voltou lá e lá estava a senhora com as duas crianças no mesmo lugar. E muitas vezes passou por ali e sempre estava a senhora com as duas crianças ali na estação de trem. Resolveu um dia, então, ajudá-la. Ele chamou umas pessoas e construiu um local para abrigar aquela senhora e as duas crianças. Ele disse a ela, eu construí uma casa para a senhora, você tem algum pertence para levar para esta casa? E a senhora ficou animada, feliz e disse, sim, eu tenho sim. Então, o sacerdote falou, então me leve até lá onde a senhora mora hoje para pegar os seus pertences. A senhora, então, levou o jovem sacerdote indo para o local de carro onde ela disse que morava. Estavam ali, indo em direção ao local e, de repente, ela fala, é aqui. O jovem sacerdote olhou em volta e não viu nada e falou, mas onde? Ela disse, é aqui, pode parar aqui, o carro é aqui mesmo. Era um terreno, um terreno abandonado. Ela, então, saiu do carro e foi até a calçada, afastou uma pedra do chão e havia um pequeno buraco no chão. E neste buraco tinham algumas peças de roupas. Ela, então, pegou e entrou novamente no carro. Vamos embora, já peguei os meus pertences aqui na minha casa. O jovem sacerdote ficou impressionado com a cena, mas ficou calado e levou a mulher até a casa que lhe havia prometido. E a mulher ficou feliz da vida, se despediu do jovem sacerdote, agradecendo muito. E este jovem sacerdote nunca mais viu esta mulher. Mas percebeu que este é o significado da conversão. Conversão é estar todos os dias em sintonia com Cristo. Às vezes, Deus nos chama a silenciar. Às vezes, Deus nos chama a falar, a acolher, a elogiar, a agir, a ajudar, a perdoarmos. A conversão é uma dinâmica. Devemos estar todos os dias em sintonia com Deus para sermos seus instrumentos vivos e sermos Cristo onde Ele nos chama. Que possamos, então, todos os dias nos colocar nas mãos de Deus para sermos seus instrumentos. Assim como a Santa Madre Teresa de Calcutá dizia, devemos ser como um lápis nas mãos de Deus. Nos deixar ser guiados por Ele, permitir que Ele escreva a nossa história, através da nossa disponibilidade. Devemos estar todos os dias em sintonia com Cristo.